Comece por fazer a massa. Misture na batedeira com o gancho de capa, 300 gramas de farinha de trigo 00, 100 gramas de símola de trigo e uma colher de sopa de spirulina. Com a máquina em movimentos, junte 4 ovos, um a um. Acrescente uma colher de sopa de azeite, ou mais se necessário. Retire da amassadeira, amasse um pouco com as mãos e reserve. No processador, coloque 50 gramas de caju cru, 50 gramas de parmesão, 1 dente de alho, 20 gramas de manjericão fresco, 2 colheres de sopa de azeite e 2 colheres de chá de spirulina. Triture tudo. Junte sumo de meio limão. Acrescente 30 ml de azeite extra virgem com a máquina em movimento e, se necessário, coloque mais azeite. Reserve. Estique a massa com a máquina. Corte depois com as lâminas para tagliatelle. Passe as tiras de massa por farinha para que não se colem. Leve um tacho ao lume com água quente e saldo. Coza o tagliatelle. Escorra-o, reservando uma a duas conchas da água da cocedura. Sirva o tagliatelle com peça, cajus tostados e lasca-queijo parmesão.